Abertura 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 Bem, vamos logo direto ao assunto. A gente vai falar de amor. Pode parecer um tanto piegas, mas não do jeito que a gente pretende mostrar. Uma série de matérias desmistificando as relações afetivas. Mostrando um outro lado do romance que ainda não conhecemos. Oscar, você tem certeza que nós vamos trabalhar juntos? Porque ninguém me falou que ela era tão novinha assim, né? Querida, você se formou quando? Semana passada, talvez? As pessoas não entendem. A gente aprende a você gostar. Esse não é o tipo de relacionamento que a gente tá acostumado a ver, mas... Mas isso é amor. Isso não é amor. O que ela tem é um trauma. Essa relação é um mecanismo de defesa da mente. O problema aqui é que você tá insinuando que toda essa história, todo esse sentimento entre eles não passou de um distúrbio mental. E o que é o amor se não é um distúrbio mental? Uma esquizofrenia? Você acha que eu sou incapaz, né? Incapaz não. 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 Tá tudo certo hoje pro fim de semana? Desculpa, houve um atraso nas negociações e eu vou ter que ficar mais uns dias. Eu queria tanto conversar, essa coisa toda na TV. Não sei, pra falar a verdade não tá nada fácil. Depois a gente conversa, eu vou ter que entrar agora. Você achou que eu não iria descobrir, né? Esse seu joguinho de namoradinha direita. Olha só, eu acho bom você parar de fazer a cabeça do Arthur contra mim, tá? Olha aqui, Carolina. Eu não estou fazendo e nem preciso fazer a cabeça do Arthur. Porque, né, mulher assim igual você, facinha, faz a própria cama sozinha. Agora dá licença que eu tô trabalhando. Calma, calma, calma. Você me entendeu mal, calma. Calma, eu tô... Tudo bem, eu passei um pouco do limite. Passei um pouco do limite dessa vez. Tá? Desculpa. Ei, meu irmão, fique longe dela, viu? O que eu odeio? Eu tenho uma novidade. Essa sua abordagem, Arthur, eu acho que tá indo pra um lado muito negativista, sabe? Negativista? Tô apenas colocando as coisas como elas são, Marina. E não como você quer, enfeitando. Enfeite? Oh, 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 peraí, peraí, peraí. A gente tem um prazo pra estrear. Eu não posso ficar aqui perdendo tempo com essa discordância de você. Mas o problema é, Oscar. Marina, não, não. É trabalho. Trabalho. Oscar, olha, tá aqui tudo. Pesquisa, relatório, tá tudo aqui. Vocês não conseguiram sair do lugar porque resolveram discutir ponto de vista. Quer saber? Se vocês não se entenderem nessa porra, estão demitidos. Pronto. Cala a boca, cala a boca, senão eu te mato. Cala a boca, cala a boca, senão eu te mato. Obrigado.